Pois se não demora, diga pra lamanco, rapada macola, teatro dos xixips Se é mandado você vai ficar fodido, rapado ctx, tempo a mal de ser pandínio Pois se não demora, diga pra lamanco, rapada macola, teatro dos xixips Se é mandado você vai ficar fodido, rapado ctx, tempo a mal de ser pandínio A MET é matar milícia Vamos voltar pra casa e botar bala pra comer Quem é comando vermelho bota o dedo pro lado Quem é comando vermelho bota o dedo pro lado Essa não demora, fica pra lá Pra paga macola, é teu dos testes Que amandado você vai ficar fodido Pra padrões hacer sentido Tempa mais de ser bandido Essa não demora, fica pra lá Pra paga macola É o teu rosto de cinti Se a vontade você vai ficar punido Pra fazer o seu destino É pra amar que seu amigo Amém tem matar milis Amém tem matar milis Amém tem matar milis Amém tem matar milis Nós vamos voltar pra casa e botar bala pra comer Nós vamos voltar pra casa e botar bala pra comer Quem é comando vermelho? Bota o dedo pro lado Quem é comando vermelho? Bota o dedo pro lado Fide, 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 fide... Ainda vou.